Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de unboxing. Hoje é dia de gravar mais um unboxing em parceria com a Companhia das Letras. Recebi aqui ó, esse pacotão aqui em casa. Então nada melhor do que quando recebe um pacotão, gravar um unboxing aqui pra vocês e ver tudo que eu recebi. Mas antes de começar esse vídeo, vai deixando o seu like que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Vou abrir assim e vou tirando um por um aqui. O primeiro livro que eu tô vendo aqui é A Morte de Hitler, né? Porque tá a cara dele aqui. Os Arquivos Secretos de KGB, de Jean-Christophe Brizert e Lana Pachirna. Não sei falar o nome desses caras, essas pessoas, essa mulher aqui não. Parece que alguns arquivos, umas coisas que eles descobriram. E gente, eu adoro ler coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, essas coisas mais históricas assim. Então com certeza isso aqui vai ser uma das minhas próximas leituras pra trazer resenha aqui pra vocês. Vamos ver o próximo livro aqui. A Missão Traiçoeira. Gente, eu tô achando que isso daqui é de uma série. Isso daqui é volume 2 de uma série, tá? Eu não sei qual série que é, mas eu acho que é Beijo, Traiçoeiro. Era um negócio assim que eu tinha visto muita gente falando. Se é a série que eu tô pensando, eu tinha até vontade de ler o primeiro livro. Depois eu vou até procurar saber se realmente é o de uma série. E gente, olha que capa linda. E ele é bem gordinho um pouquinho, sabe? A diagramação, gente, eu nem mostrei da outra não, mas a diagramação da companhia geralmente é padrãozinho também. Que foi amarelada, uma diagramação boa. A diagramação desse daqui, ó, tá com a letra um pouquinho menor do que aquele outro ali, mas é uma diagramação boa também, tá, gente? Ó, e tem fotos. Agora que eu tô vendo aqui, ó, que é interessante. Então vamos ver o próximo, né? A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Gente, olha que lindo! Eu não sei se no vídeo vai dar pra ver, ó, acho que assim dá pra vocês verem um pouquinho, ó. Aqui tá em verniz metalizado e baixo relevo. E aqui é a contra capa, né, a lombada. E gente, esse livro aqui é uma adaptação do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu sempre tive vontade de fazer a leitura desse livro. Então, dessa vez, eu não vou ler a HQ antes. Eu vou fazer a leitura do livro, fazer a leitura da HQ e trago uma resenha pra vocês comparando as duas adaptações. E agora vamos ver aqui por dentro, sem dar spoilers. Mas olha, é uma edição colorida. Parece que dá pra você ler em poucas horas também, gente. Eu gosto de HQ por causa do dia. Você senta e lê, entendeu? É maravilhoso. Então eu vou correr pra ver se eu arrumo um e-book aí pra fazer a leitura do Revolução dos Bichos e trazer a comparação aí pra vocês. Mas eu adorei receber essa HQ. Foi aí um estupim pra eu poder fazer a leitura do livro. Vamos ver aqui, ó. Senti dois livros, então não era quatro. São cinco livros. Recebi esse daqui, que é... Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com o chorão. Ah, gente! Eu tô vendo um povo fazendo a leitura desse livro. Gente, ele é curtíssimo! É da Gabriela Gonçalves. Com certeza é a esposa dele, né? Gabriela Gonçalves, que conta nesse livro como o relacionamento de quase 20 anos a transformou para sempre. Ai, gente! Nem acredito! Eu queria muito fazer a leitura desse livro. E, gente, é bem curtinho. Eu vou ver até quantas páginas tem aqui. 260 páginas. Parece que tem umas fotografias aqui. A diagramação tá bem espaçada, bem boa de fazer a leitura. Então eu vou ler rapidinho pra trazer a resenha aqui pra vocês. Nossa, eu fiquei muito empolgada em receber esse livro aqui. O meu próximo, que é o último. Ó, é bem gordo, hein? O Homem de Areia. Ele está atrás das grades, mas o passado nunca termina. É do selo Alfaguara. Lars Kepler, o autor. Nunca ouvi falar, gente, desse autor. Vocês já ouviram falar? Um dos thrillers mais emocionantes dos últimos tempos. Tão envolvente. Esse livro vai fazer você ficar acordado à noite sem conseguir apagar a luz. Gente, eu tô muito viciada nessa vibe de thrillers. E eu devoro, sabe? Enquanto eu não descubro o final, eu não sossego. Então já vai pra pilha de próximas leituras, com certeza. Ele é bem grandinho, ó. A diagramação é a mesma. Folha amarelada, bem espaçada, bem gostosinha de fazer a leitura. Eu achei essa capa aqui bem sombria, sabe? Toda azul, com uma silhueta aqui de uma pessoa. Um serial killer inteligente manipulador que pode estar cometendo crimes, mesmo por trás das grades. Ele é grandinho, tá, gente? Deixa eu ver aqui quantas páginas. 456. Me diz aí se vocês já fizeram a leitura desse livro aí, E se vocês conhecem esse autor, diga aí nos comentários. Gente, adorei o que eu recebi da Companhia das Letras. Companhia das Letras, muito obrigado por esses livros. Vocês acertaram em cheio, em todos eles. E, gente, é aquela coisa, né? Vou fazer leitura. Conforme eu vou fazendo a leitura, vou trazendo a resenha aqui pra vocês. Então é só aguardar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal, compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficaram com vontade. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Ah, e me diga também se vocês têm preferência em algum desses livros pra eu ler primeiro, porque aí eu vou passando na frente aí, de acordo com o que vocês deixam aí nos comentários. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição e lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E, claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.